A FAO diz que o Brasil reduziu em mais de 80%, 82% o índice de subalimentados no Brasil e saiu do mapa da fome. O que isso representa? Como é que o governo faz a leitura desses dados? Para o Brasil, acho que é um orgulho muito grande para todos os brasileiros poder anunciar, dizer, afirmar que nós superamos a fome, saímos do mapa da fome. Faz 50 anos que a FAO acompanha esses indicadores, é a primeira vez que o Brasil está fora do mapa da fome. Isso se deve, e o Brasil não só sai do mapa da fome, como ele é citado nesse relatório das Nações Unidas, da FAO, como uma referência de um país que construiu políticas públicas para garantir que isso acontecesse. Ou seja, não se acaba com a fome naturalmente. O governo decidiu, o país decidiu encarar a fome e ter políticas públicas para superar a fome. Quais são essas políticas? Aumentar a renda da população. Porque no Brasil, a população subalimentada, a população com fome, era a população pobre. Como que essa população saiu da fome, saiu da subalimentação? Tendo acesso à renda, tendo acesso a alimentos, o Brasil também aumentou a produção de alimentos, que a gente chama de número de calorias disponíveis para cada um, na verdade, é a comida disponível no país para que essa população tivesse acesso. Isso melhorou a merenda escolar. Um outro dado, que é um dado que pouca gente conhece, nós alimentamos 43 milhões de crianças no Brasil através da merenda escolar. É uma Argentina inteirinha que é alimentada por dia e também ajudou as nossas crianças a melhorar a sua situação de subnutrição. E esse é um trabalho feito por todo o governo. Então, a FAO valoriza muito essa atitude do Brasil, que é ter pegado a fome, colocado a fome em cima da mesa e ter dito, vamos acabar com a fome e agora nós estamos colhendo os frutos desse nosso trabalho, que é um trabalho vitorioso e reconhecido hoje no mundo todo. A FAO destaca também o desempenho do Brasil aqui no âmbito regional, América Latina e Caribe e também global. Quer dizer, o Brasil se tornou uma referência aí nesse tema? O Brasil se tornou uma referência. Hoje o Brasil coopera com vários países. Muitas das políticas que nós implementamos aqui no Brasil são hoje implementadas através dessa cooperação, que nós demos assistência para esses países, são implementadas na América Latina. O programa de aquisição de alimentos, por exemplo, está em todos os países da América Latina. E hoje nós damos cooperação também para a FAO. A América Latina foi a região no mundo que mais reduziu a fome. E, no entanto, a gente continua muito preocupado em apoiar também para que a mesma coisa aconteça com a África. Então, o Brasil tem cooperado também com outros países. O Brasil é citado como um exemplo. Tem um box no relatório da FAO citando o Brasil e mostrando como o Brasil conseguiu conquistar esse sucesso, atingir essa meta, se tornar referência. A senhora cita aí que o Brasil mudou de patamar agora, né? Quais que são os desafios, as perspectivas daqui para frente? O Brasil mudou de patamar. Ou seja, superamos essa fase, agora nós temos 1,7% da população no Brasil apenas em situação de subalimentação. Mas nós vamos continuar batalhando e lutando para que nenhum brasileiro tenha fome e se encontre em situação de subalimentação. Então, mas agora não adianta somente ter políticas nacionais. Agora nós temos que olhar esses públicos específicos, população quilombola, população indígena, população de rua, e manter estratégias específicas para que essa população possa também melhorar. Tem uma outra questão que é importante que a gente vem fazendo, que é com relação às crianças. Essa é uma preocupação central nossa. Nós estamos distribuindo nutrientes para as crianças. Porque é nessa fase, principalmente dos 0 aos 5 anos, que toda a capacidade da criança está se desenvolvendo. Então, ela precisa ter nutrientes. Nós estamos distribuindo vitamina A, nós estamos distribuindo sulfato ferroso. E começaremos a distribuir a partir da semana que vem também nutrientes misturados na merenda escolar para que as crianças também tenham acesso a esses nutrientes. A ministra, aumentou também a disponibilidade de alimentos, o número de calorias por dia por habitante. O que isso representa e o que significa? Aumentou em 10% nos últimos 10 anos a quantidade de calorias por dia disponível por pessoa. Isso significa o quê? Que o Brasil está produzindo não só commodities para exportar, que é uma coisa importante, produzir alimentos para o mundo todo, mas está produzindo também alimentos que ficam aqui dentro do país. Estamos produzindo arroz, estamos produzindo feijão, estamos produzindo carnes variadas, e verduras, e legumes, e frutas. Hoje a merenda escolar, por exemplo, ela tem um percentual específico, obrigatório, de compra de verdura, de compra de fruta, que tem que estar à disposição das crianças, melhorando a alimentação mais saudável para essas crianças. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL